O acidente foi na noite do domingo, por volta das 9 horas, na rodovia PR-182, entre Ampere e Francisco Beltrão. Envolveu essa caminhonete com placas de Blumenau e esse carro de Nova Santa Rosa. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista da caminhonete, Alessandro Monteiro, 32 anos, e o condutor do carro, Gabriel Lopes Messias, de 27 anos, tiveram ferimentos médios. O passageiro do carro, Jonathan José Vicente, 24 anos, sofreu ferimentos graves. Todos foram socorridos por equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros e encaminhados ao hospital. Jonathan Vicente não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital e Maternidade Santa Rita, em Ampere. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.